Aqui já apareceu, a Carla e a Patrícia iniciaram a gravação. Professor Carla. Pronto, pessoal. Pessoal presencial, vamos lá. Eu preciso de silêncio para eu conseguir ouvir os meus colegas aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. A tanto online como no canal de diálogo, a sua professora Carla. Sou a professora de arte e sócio-emocional. Então, nós vamos falar um pouquinho da aula de arte. A aula de arte é composta em três instituições de nomes. Eu gosto muito. Primeiro é a aula prática. Todos os desenhos, todas as atividades que a gente for fazer em relação à prática, vocês produzirem, vale nota, tá? Tudo vale de zero a dez. Por exemplo, hoje nós vamos fazer uma atividade. Quem está online, eu vou querer receber através do WhatsApp. Todos têm meu número. Só olhar lá, vai ver minha foto. E lá vai estar meu nome. Já salvo o nome com a professora Carla. E aí, quando tiver atividade prática, vocês vão desenvolver, tirar a foto e mandar para a professora. Aí eu vou pegar o nome da Bia, vou pegar o nome da Stephanie, do Davi, tá? E aí eu vou separar e vou dar a nota. A Bia fez, a Maria Eduarda fez. Maria Eduarda também? A outra Maria Eduarda fez. Então, eu vou saber. E aí eu vou dividir por dez. Quem não quiser atividade prática, como a professora vai dividir? Por três. Aí o aluno vai lá tirar dez de imestral, dez de mensal, divido por três. Aí não é justo, né? Vai com dez, 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 dividido. Vai com nota baixa. Então, como é uma aula, todas as aulas, a Pro procura trazer uma prática. Uma coisa diferente para a gente fazer, tá? Aí é claro que a gente tem que adaptar. Tanto aqui como aí. A professora não pode dar para mexer com argila, né? Sendo que vocês estão em casa. Mas aí a gente adapta. A gente dá uma pitada para que todos participem. Tá bom? Eu sou professora. Eu gosto do caderno. O caderno de arte pode ser caneta colorida, fazer palco, tudo bonitinho. Organização, margem. Todo caderno tem que ter margem. E um minutinho para a gente saber até onde a gente vai. Nosso início, tá bom? E aí hoje nós vamos começar com uma dinâmica. A dinâmica é a seguinte. Só um pouquinho. Vou abrir aqui tudo. Deixa eu fechar. Nossa primeira dinâmica. Compartilhar a tela com vocês. Qualquer coisa que vocês me avisem. Podem ir aí. Pode trair. Isso faz parte, né? Sabemos aqui. Isso vai fazer parte. Estamos no sistema de computação. Internet. Às vezes é pra... Outra coisa. Nós temos aula todos os dias, tá? Seis horas. Todos os dias. Toda segunda-feira. Seis horas sócio-emocional. Todos têm que participar. É, vocês amam, né? Eu sei. Vocês amam. Então a gente vai fazer... Vamos começar uma aula aí. A nossa dinâmica é a seguinte. Vocês se conhecem? Sim. Muito ou pouco? 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 E aí, Ricardo? Vocês se conhecem? Sim. Sim. O professor já conhece quase todo mundo. Muito ou pouco? Ô, professora. Eu conheço quase. Não, vocês se conhecem. Olha, vocês se conhecem. Não, vocês se conhecem. Vocês mesmos se conhecem. Ah! A pergunta é essa. Não é que você conheça o colega. Não é que vocês conheçam o colega. Vocês se conhecem. Sim. Tá? Não é que você se conhece. Sim. Não é que você se conhece. Não é que você se conhece. Muito bem. Então, essa atividade vai ser muito fácil. Muito, muito fácil. Eu vou ter espaço de casa com vocês. Mas, não é aquele autorretrato de que vocês vão desenhar só para vocês. Esse autorretrato, ele é diferente. Ele vai ser de uma forma lúdica. Como assim, professora? Nele, você vai poder fazer você desenhar você fazendo o que mais gosta. Desenhar você representando a sua cor predileta. Desenhar você usando elementos que façam com que eu conheça o Arthur. Arthur. Vou olhar para o desenho do Arthur e vou reconhecer. Falar, nossa, o Arthur gosta de navegar. O Arthur gosta de azul. Não, o animal preferido do Arthur é o cachorro. Entenderam? Então, vocês vão se autodesenhar fazendo aquilo que representa vocês. Professora, eu sou uma... Eu gosto muito de tocar violão. Então, vocês vão fazer o que é violão. Tocando violão ou fazer o violão. Exatamente, Maria. Então, eu quero conhecer vocês através dessa dinâmica. Vamos assim? Então, antes, vocês vão colocar aí no caderno de vocês. Ó, um alto retrato. Só isso. Atividade, prática, fazendo um alto retrato. Não. Não, não sei. Oi? Não faz. Pula uma linha. Pessoal, vocês aí em casa. Tem a pauta lá, não tem? Pula uma linha da outra linha. Aí vocês colocam. Atividade, prática, fazendo um alto retrato. Esse alto retrato tem como objetivo, ó. Aqui a ideia é explorar sua criatividade. Pode ser feito com palavras, imagem, colagem, né? Mas colagem a gente não vai conseguir aqui agora. Simples. Ou... Simples, isso? Ou desenhando... Ou desenhar... Ou desenhar. A intenção é que vocês se descrevam de forma bem divertida. Fazer algo de forma lúdica. Abuse da imaginação. Por exemplo, você poderá se retratar como um personagem. Como um herói. Vocês vão fazer. Vocês podem colocar os seus leitos. Vocês podem colocar as suas habilidades. O que que eu sou? Ô, professor... Professor... Então... Espera aí só um pouquinho. Repetindo. Espera aí só um pouquinho. Não. Tá. Pra você que é assim, eu não entendi muito bem o que é pra fazer. Então... Atravessa só um pouquinho. Vou deixar. Não. Pode falar. Não. Professora, então... Eu tenho uma pergunta, né? Eu queria saber se a gente vai fazer vários desenhos desenhando. Ah, professora, que a Bia quer dizer que a gente pode fazer vários desenhos. Mas ela tá agora do mal. Não, ela vai ver. Só um desenho desenho de você mesmo. Para aí, Ana. Eu tô atendendo aqui. E quando eu fizer assim pra eles, eu tô atendendo vocês, tá? Calma aí. Porque assim, o colega tá assim. Tá muito... É que você... É que você trabalhou. Vou fazer assim, professora. Eu vou falar aqui. Ah, tá. Desculpa. Tá? Mas é assim. Vou explicar novamente. Não se preocupe. Eu explico novamente. Quantas vezes for necessário. Quero que vocês entendam e façam uma coisa bem bonita. Aqui o pessoal já... Não, professora, é... Eu, né? Não pode falar. Tá, Maia. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber se você falou que era pra fazer desenhos, né? Mas é pra gente fazer só um desenho? Mostrando tudo que a gente gosta? Mostrando a gente? Não. Fazer desenhos com cada coisinha? Você, na verdade... Não. Você faz só você. Você pode fazer você em momentos. Pode fazer o grimo aí pra fazer você em momentos. Por exemplo, de repente eu gosto de tocar violão. Mas eu gosto de jogar futebol. E aí? Eu posso desenhar eu jogando. Eu vou passar a tarde toda. Eu vou dar pra vocês meia hora. Tá? É uma em vinte e cinco. Mais de meia hora. Vou dar trinta e cinco minutos. Vocês irão fazer em trinta e cinco minutos. Duas horas a gente parte pra você. Pode ser? Sim. Mas pode. Posso? Pode. Pode começar a desenhar? Pode fazer? Pronto, já pode começar a desenhar. Pode começar a desenhar. Hã? Eu posso falar, professora? Posso. Eu posso colocar mais de um desenho pra mim? Mais de um desenho? É. Isso que eu tô falando. Pode. Mas tem trinta e cinco minutos aí pra fazer. Tá? Pode começar a desenhar. Você pode fazer o quanto você quiser. Porém, tem trinta e cinco minutos. Vocês vão mostrar o que vocês gostam. Pode usar até pra mostrar o medo. Qual é o medo de andar de avião? Ou se mediu do avião? E aí? Qual é o medo de avião? Tá? É uma forma de vocês se expressarem. Mostrarem pra mim como vocês são. Hum. Aqui pode começar. Oi. Quem tá me chamando? Pode falar. João Matheus. Pronto. Pode fazer o desenho. Pode fazer o desenho meio que deitado? Sim, caderno é de vocês, tá? Se vocês acharem que embaixo da pauta não tem espaço, gente, pra fazer, pode usar a pola de tarde. Mas se tiver, eu acho que tem, porque todo mundo começou hoje, né? Tem uma pola inteira pra fazer esse desenho. Professora. Aí você pode virar o caderno. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos colaram a capa? Sim, professora. Sim. Não sei qual é a pauta. Eu não. Sim, professora. Eu também tenho que gravar o que a professora. Eu vou colocar a pauta de todos. Professora, você gravou a pauta. Quem não? Colou. E não deu pra mim ver direito. Professora, tá bem gravado. Olha lá. É só você. Oi? Agora que é online? Está bem travado, professora. É a internet, tá? A gente vai ter que esperar um pouquinho. Vai entender o que é pra fazer. Entenderam? Sim. Entenderam? Então, se entender já vai fazendo aí. Até o sinal ficar melhor. Qualquer coisa, me chame. Isso aqui, até quando você tiver acabado ainda. Ó. Aí depois você termina, então. Vamos lá. Todos entenderam, né? Vou só deixar no mundo aqui pra não atrapalhar vocês aí. Tá? Mas eu estou aqui. Ô, professora. Eu não entendi muito bem o que é pra fazer, porque a internet está bem travada e também porque teve uma hora que eu estava desembolando o meu fone e também eu não ouvi muito bem. Quem não entendeu? Eu. A Stephanie. Stephanie? Stephanie, vou explicar novamente. A gente tá prestando atenção aí, amor. É o seguinte. Vocês irão fazer um autorretrato. A Stephanie vai fazer um autorretrato. Tentando ela. O que você é? Você pode colocar suas habilidades ou o seu meio. Você vai desenhar você. Você fazendo algo. Tá? Você pode se vestir de super-herói. Você pode se representar com um personagem. E aí fazer. Ou você pode mostrar sua habilidade em tocar um instrumento e fazer você tocar nesse instrumento. Usar as cores que você gosta, tá? As cores que você gosta. Pra eu reconhecer você. Ao olhar esse desenho, eu vou falar. Nossa, a Stephanie gosta de andar de bicicleta. E a cor predileta dela é azul. Tá? Então, é esse desenho. Você vai se autodescrever. Quem é a Stephanie? O que ela gosta de fazer? Entendeu? Muito lindo esse desenho. Quero ver todo mundo. Obrigada. Tem que pinçar também, tá? Tá? Ó, eu vou só dar um pouquinho. Professora. Eu vou dar uma andada aqui na sala. Eu vou dar... Hã? Ô, professora. Pode ir pra ganhar boas vejões? Oi. Pode o quê? Vou ganhar boas vejões. Você tem 30 minutos pra isso? Tá. Tá? Eu vou dar uma andada aqui pra ver como que tá aqui na sala. Já volto. Estou na sala. Eu vou dar uma andada aqui. Então, você está conseguindo? Sim. Todos copiaram a pauta? Trofa, eu estou copiando. Sim. Tá aí, pode copiar. Tá, eu estou copiando. Eu vou dar uma andada aqui na sala. Tá? E aí, pode ser que vai ficar aqui. Tá, eu estou compiando. Não, eu vou dar uma andada aqui. Tá, eu vou dar uma andada aqui. Tá, eu vou dar uma andada aqui. O que é isso? Top. Pessoal, e aí? Terminaram? O que? A pauta? Isso. Aí, tá abri errado. Aí, bora. Terminaram a pauta? Pronto, mas qual que é a pauta? Não, tipo, só a pauta mesmo, sem ser o cabelo. Mas, Stephanie, onde você estava? Bora lá, Stephanie. Minha gata. Bora, você vai passar mais uma vez, hein, Stephanie? Vai. Oi? Oi? Oi, meu Deus. Oi? 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 Obrigado. Stephanie, conseguiu? Ai, meu Deus, desculpa, eu tirou. E aí, você é, Stephanie? Peraí. Profe, agora que apareceu pra mim. Desculpa, eu não tinha colocado. Desculpa, eu não tinha colocado. Boca? Hoje eu não posso mais, porque eu quero que vocês sejam... Eu vou trazer. Então, a gente... Desenhar a luz. Peraí, só um pouquinho, Mário, só um pouquinho. Oi? Eu já terminei. Quem me chamou? Tá bom, então. Vai fazendo a luz de dar. Tá. Oi? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Professora, eu terminei os meus votos, minha gente. Terminou? Desenhou? Manda para mim o WhatsApp. Manda para mim. E coloca o seu nome. Por exemplo, você vai lá pegar meu número no grupo e manda para mim. Professora Carla, está lá. Está aí eu lá numa foto. E você coloca assim, por exemplo, se é o Davi Ribeiro, ele manda foto e escreve Davi Ribeiro, sexto, sexto. Porque eu tenho muito sexto ano, tá? Então, tem que identificar lá, sexto, sexto. Prático. Sexto. Manda para mim, eu quero ver. Ó, professora, eu posso pegar o seu aqui já até agora? Sim. Eu preciso que você me envia agora. Se você terminou, você já me envia. Tá, eu vou pegar. Manda aí, eu já quero ver. Quem for terminando em casa, já me envia. Quem for terminando aqui, eu quero ver também, tá? Já me chama aí que eu vou olhar. Professor, eu posso ir ao banheiro? Rapidinho. Tô esperando quem terminou aí me mandar. Oi, pode mandar. Coloca o nome da... Tá, Davi? Tá. Agora, agora eu vou tirar foco. Tá. Professora, eu vejo um desenho bem engraçado até. Terminou? Eu vou olhar. Pintou? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas atividades daqui, tá? Já volto. Me chamem aí, qualquer coisa. Mãe, eu vou dar uma olhadinha aqui nas atividades daqui, tá? Então, já estou indo aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Olha, eu já vi um desenho aqui muito legal. Davi, eu vou desenhar, tipo, eu vou desenhar, tipo, eu do lado do meu medo. Eu vou estar com uma cara meio de noite. Top, 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 Davi. Oi, Davi. E aí, pessoal? Terminaram? Professor, você me pode mostrar? Pode. Não, você me pode mostrar, Davi. Oi? Oi? Você me pode mostrar o que as crianças enviaram? Não, é que elas enviaram pra mim. Só que elas deixarem. Ô, prof. Davi, o que você fez? Fala pra mim, Davi. Eu fiz, eu jogando videogame e também jogando futebol americano. Ô, é, ficou bonito. Legal. São coisas que você gosta de fazer. Perfeito, Davi. Obrigada. E eu tô mostrando uma coisa que eu amo, professora. É, depois eu quero ver. Rapidinho aí, que já vai acabar. Faltam 15 minutinhos só. Eu tô mostrando o que eu tenho medo. Isso, Stephanie, legal. Oi? Oi? Sim. Quem foi que me mandou? Eu coloco o nome. João, você quer falar sobre o desenho? Não. Você quer falar pra mim, no WhatsApp? Só pra mim? Ah, tá. Pra eu poder entender? Sim. Tá? Aí você fala no WhatsApp pra mim. Pessoal, quem mais aqui, Caminando? Caminando, meu. Ah, perfeito. Ah, perfeito, João. Legal. Já conheço você. O professor, eu também deixei o jogador de videogame, porque eu pego o jogamento de casa e falei, 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 falei. Eu também, porque eu acho que o meu cadáver já soube o jogador de videogame. Aí eu deixei, então, tudo vai bem. Davi, fala um pouquinho mais perto do seu microfone. Davi? Aqui. Fala um pouquinho mais perto do seu microfone. Tá, peraí. Ô, professora, eu deixei o jogador de videogame, porque eu gosto de jogar videogame e também gosto muito. E também, porque no meu cabelo já dispõe o vídeo. Então, eu deixei o jogador de videogame aqui, porque eu deixei o jogador de videogame. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Tchau. 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 Ô, Brófio, as pessoas que já terminaram podem pegar a pochila? Tchau. 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 Então, beleza. Pessoal, vamos lá. No desenho, quem terminou, terminou. Quem não terminou, termina bem no finalzinho da aula, que eu vou deixar pra vocês terminarem. Vamos entrar lá no nosso livro, tá? Na dois. Todos têm aí? Tem, né? O livro. O quê? A apostila? Tá. Quem está chegando ainda com a apostila, logo, logo já chega, tá? Tá? Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa aula aí. Quem chegou? Não chegou? Não, vai fazer? Vou de fato, tá? Vou escrever aí. Miguel. Acho que entrou... Quem entrou? Miguel? 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 Miguel Vinícius, me manda um oi. No WhatsApp. Miguel, quero falar com você. Miguel Vinícius, vai lá no WhatsApp e me manda um oi pro professor. Quero falar com você. Tá, vamos lá. Então, na página, nós vamos começar a falar nesse... Nesse capítulo, nós iremos falar sobre... Idade da Pedra, tá? Pintura rupestre. E aí, nós vamos começar aqui, já no livro de vocês. Na página 2, nós vamos até a página 4. Vamos começar com a leitura, com... Então, nós temos aqui, ó... Você se lembra do que fez há uma hora? E do que aconteceu ontem? Não. Talvez isso não seja fácil de recordar. Mas como saber o que aconteceu antes de você nascer? É muito antes do nascimento de seus pais, abós e tatarabós. Você consegue imaginar como era a vida dos primeiros humanos surgidos na Terra? E aí, lá na página 2, vocês irão... Nós temos lá a imagem... Né? Do... Do homem da caverna, como a gente diz, né? Se a gente assiste... E aí, a gente vai falando sobre isso. Eu trouxe pra vocês... Um... Um vídeo, que depois eu vou passar... Da Era do Gelo. Onde mostra... Uma parte lá da Era do Gelo mostra o... O desenho, a pintura no peste, tá? Então, desde lá do tempo da caverna, o homem... Como era a vida do homem? O que era a vida do homem era fácil? Não tinha tecnologia. Então, como que a gente vai saber como eles viviam lá? Como que os cientistas, como que os... Que hoje nós conhecemos, sabemos que eles faziam ferramentas, eles usavam uma pedra para essas ferramentas, eles eram como nomads. Eles iam de um lado para o outro, eles iam para um lugar onde tinha comida e onde tinha abrigos. E muitas vezes, os abrigos deles eram o quê? As cavernas. E aí, o que que acontece? Dentro das cavernas, eles desenhavam, era a sua comunicação. E essa comunicação se chama pintura rupestre, né? Que a gente vai ver aí no decorrer de toda a nossa... Nossa... Nosso patínculo aí. E aí, ele vai falar... Através dessa pintura, eles mostravam rituais, eles mostravam como eles caçavam, né? Para se alimentar, como eles viviam, as suas festas. E aí, como eles faziam suas ferramentas. Todas as ferramentas deles eram compradas? Não, eles não são pedras de madeira. E pedra. Eles usavam tudo aquilo que era natural, tudo que estava na natureza. E a pintura, a tinta também, tá? Quando chegar numa parte do livro, nós vamos ver como era feita essa pintura, essas tintas para eles fazerem essa pintura. Então, aí começa a arte, começa o registro de tudo aquilo que eles viviam. Antigamente, é claro, não tínhamos... Não, não tinha pintura, não tinha pintura, não tinha pintura, não tinha pintura, não tinha pintura. Eles não tinham prato, nem foco. Tudo o homem fazia para ele. Ele se virava, caçava, pescava. Não tinha nada em suas mãos. Maria falou o que é, Madre Eduardo? Certinho? Nada em suas mãos. Tudo ele tinha que ir atrás. Hoje, se a gente quer saber fazer alguma coisa, o que a gente faz? A gente procura na internet. No Google, na internet, né? Hoje, se eu quero uma louça para eu fazer um jantar para o sexto ano, sei, eu faço o quê? Procurar alguma receita. Não, eu quero louça. Vou comprar, professora. Ah, professora, dá para comprar também até pela internet, comprar no mercado. Até pela internet. Isso. A internet é o carro, a moto, o mototaxi, né? O de Uber. Exatamente. O transporte antes não existia, né? O transporte. O que tinha? O transporte antes não existia, né? O que tinha? Exatamente, já não tinha nada. Tudo era ele. O que tinha? Oi? Eu posso falar? Pode, meu amor. Desculpa. Pode falar. O único transporte que eles tinham Era só as duas pelas pernas Era com isso Ok, então é isso Você já sabe mais do que já deviam aí, né? Quer dizer, o que eu ia perguntar Você já sabe, mostrou a opção, ó Ok, Miguel Então nós vamos lá pra página Pra página Na página 2 Eu quero que vocês copiem essas questões Que estão aí e respondam em seu caderno Eu quero falar Professora Eu posso falar? Professora Eu posso falar? Posso Eu não vi um bobagem Pra criar sobre isso Eu não vi um bobagem Eu posso falar O que eu fiz? Professora Ah Então, aqui Sozinho Eu não tenho a costila, né? Mas aí a minha mãe pegou um Uma costila E imprimiu, né? Uma costila de Um Pode copiar Sim, mas é que Na minha impressão Que só tem 10 páginas Só tem da 3 adiante Só tem da 3 Então me manda um oi aqui Tá, me manda um oi aqui que eu vou mandar pra você Pra você enviar Tá E quem tá aqui eu vou passar na lousa, tá E eu vou passar na lousa agora Então eu vou esperar Espera aí, eu vou deixar, Stephanie Eu vou compartilhar aqui Pessoal, é rapidinho, tá Eu quero que vocês copiem e respondem rapidinho Vamos lá que nossa aula já tá indo Isso Tá, página 2 Vamos lá, página 2 Tá Não Tudo embaixo Conseguiram ver? Estão conseguindo ver a tapa aí? Não Agora sim Ok 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 Tchau. 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 É para copiar. Copiar. Professora, tem que copiar a pergunta de cadência? Isso. Ah, tá bom. Nossa, o professor ia falar em ontem, não. Professora, o susto que eu lembro... Só um pouquinho, Zé. Professora. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi. Não dá para ver. A gente tem que copiar isso? Isso, é para copiar. Tem aí no seu caderno, na sua apostila. Eu só estou passando isso aí para quem não tem apostila. Ok. Entendeu? Quem tem apostila, copia na apostila. Mas, prof, mas aonde tem que copiar isso na apostila? No caderno. Ah, tá. Até quem tem apostila? Sim. É para copiar as perguntas no caderno. No caderno. Estou passando no quarto, mas a gente não tem apostila. No caderno. No caderno. Entenderam? Então, atualizada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Vamos lá, copiando. Já passei na luz ali, os colegas de Copernod, eu fiz muito descendo, né? Mas é porque tá muito embaixo, eu não quis apagar a pausa. Quem tá sem a costila aí, já olhou? Posso tirar desse slide? Pessoal de casa, conseguiram copiar? Ainda não. Está aí na costila, tá? Na página 2. Quem já tá sem a costila, já copiou? Stephanie, já copiou? Stephanie? Stephanie? Eu não vou ficar esperando. Eu não vou ficar esperando. Deu tempo de copiar, você já copiou? Falta só uma pergunta, que a primeira é muito extensa. Então, vamos lá, porque eu já passei na lousa, já. Tá? Então, vamos lá. Rapidinho. Qualquer coisa, tem um print aí. Print pra depois você... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi? O que é isso? 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 O Miguel não está me ouvindo, eu acho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?